Fala aí galera, tudo bom? Tudo bem? Fala aí, Gabriel Fuligme, é bem-vindo mais um vídeo das aventuras de Gabriel 14 isso mesmo para quem pensou que ia terminar no 5 já está no 14 tá top hein? bom gente, aconteceu uma coisa estranha a manutenção dessa semana terminou no dia 11 e os eventos já foram desativados isso deixou a gente com as calças na mão porque eu acabei gastando bastante cartas para upar um determinado sistema e deixando alguns sistemas para o final e acabei tomando no meio do buraco bem assim e o que acontece? já que a gente não pode mais fazer isso eu vou tentar dar um up aqui com o que eu acumulei de ontem para hoje ok? e o que sobrou então vamos lá vamos aqui em energia ficou faltando apenas 3 mil para a gente que a gente não tem nem perto disso 28 28 vamos tirar aqui 28 de 500 vou botar isso aqui 28 600 ficou faltando 1400 para a gente triste realidade vamos pegar a última aqui temos aqui algumas caveiras vamos dar um up aqui na caveira ok acho que dá para pelo menos pegar mais talvez duas bolinhas aqui uma bolinha vamos lá nossa fiquei muito chateado muito chateado eu loguei geralmente sei lá quando eu logo eu estou com umas 200 cartinhas entendeu? eu loguei hoje eu só tinha 15 eu falei caraca que coisa que você olha verificou eficaz estava tudo bem e tal mas não a princípio eu tomei um DC estranho por volta de 6 horas da manhã eu tomei um DC ele falou assim por que eu tomei um DC? será que a net oscilou? aí eu fui olhar um outro determinado jogo que eu jogo também e estava online ele falou assim como é que um ta on e o outro ta off algo estranho não sabia e eu falei assim caraca que será que aconteceu? e agora eu sei o que aconteceu complicado fiquei bastante chateado porque dava para a gente fazer bastante coisa ainda nesses dois dias no caso cadê? a gente prepara isso cadê? cadê? ah vou para cá vou pegar aqui dois e eu realmente fiquei bastante chateado com isso muito chateado mesmo e não era para ser feito assim mas ficou mal feito então pegamos mais uma bolinha acho que vai dar para pegar mais uma ideia ótima acho que tenho quase certeza que não vai dar abrir mais um negócio aqui e estão ouvindo uma barulheira porque a casa está cheia e o pessoal não respeita mesmo quando fala que eu vou gravar então fazer o que né? aí bom o que foi feito esse up aqui? o que mais tem para ocupar Gabriel? nada infelizmente não tem nada temos aqui uma quantidade de cupons tá? e eu vou mostrar mais ou menos o que eu acumulei nesses dias de evento que teve ok? o que deu para acumular? bom eu consegui aqui sem despertar ancestral no boss consegui juntar aqui 125 toques de fusão da capa eu acredito que com isso aqui eu consegui pelo menos botar uma capa laranja adquiri aqui 100 alma despedaçada 50 alma despedaçada perdão acumulei 750 chave da lua no caso 800 por 50 que eu tenho aqui algum estéreo peguei aqui também a quantidade de itens para você poupar a relíquia fiquei faltando o fragmento que eu ia fazer isso hoje hoje eu ia estar juntando tudo de fragmento mas não deu para fazer isso me deixa extremamente triste consegui pegar 100 alma unida profunda consegui aqui pegar 30 coração do guerreiro então independente do evento ou não a gente já tem o nosso traje encantado aqui para fazer mais para frente assim que a gente acabar de matar os corcel pegamos aqui uma grande quantidade de pedras de fusão de relíquias lembrando que se não me engano para fazer a fusão precisa de 4.800 ou 4.400 eu não tenho certeza nós temos aqui 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 quase 4.000 3.725 3.000 a gente ficou bem perto disso pegamos aqui também 180 penas perfeitas do apocalipse Olha tem mais coisa aqui gente, tem mais um O aqui, acumulamos aqui também 300 porções de combate, essas não vão vender, vou deixar aqui para PVP, para outros eventos, vai inser útil, não tem 129 moedas importadas, estava juntando para comprar magoei, mas não vai dar, juntando uma quantidade aqui de cristal do dragão e cristal inferior, ainda temos aqui 18 letras IG, só que não precisa amar, não tem como trocar isso, não tem como fazer nada, vai ficar aqui no baú, juntamos aqui também 39 varinha em mágica secreta, vamos até usar isso aqui, vamos deixar o vídeo com um pouquinho mais de conteúdo, e vamos usar isso aqui também, só que a gente pega a terceira posição lá do dragão Lich, deixa eu ver aqui mais, peguei isso aqui, acho que ficou isso, é, ficou isso, bom, já que a gente achou algumas coisas aqui, vamos estar usando, aí, deixar esse vídeo mais legalzinho, porque essa ausência de evento, acabou deixando, ó, 29 mil, entendeu, e agora, 29.200, e 29.278, é ruim, não é, também é bom, também não é, e aí a gente, vamos lá agora, tentar aqui o, tentar mais, pegar mais uma montarinha, tá com 39, vou botar aqui pra uma letra, que fica melhor, vamos lá, então, e, eu lembro que no passado, quando eu joguei as a 1, eu consegui pegar o cavalinho, eu consegui pegar o cavalinho, com mais 40 e pouco, vai que a gente dá sorte, vamos lá, e aí tá, e voltando, enquanto a gente vai clicando aqui, é, eu primeiro quero agradecer a vocês, tá, a gente já passou de 80 inscritos, isso é muito expressivo, muito expressivo mesmo, é, muito obrigado por isso, obrigado mesmo, caraca, não imaginava, que no momento que eu voltasse a gravar, ia ter tanta gente, assim, torcendo por mim, muito obrigado, muito obrigado pra você também, que reclama, que sempre fala a mesma ladainha de sempre, obrigado pra você também, e, querendo ou não, se você comenta, você tá vendo, e, obrigado pra você, que, não gosta de mim, mas, obrigado mesmo assim, vocês estão fazendo um negócio muito legal, toda vez que eu foto o vídeo, vocês comentam, vocês dão um like, vocês se inscreve, toda vez que eu posto o vídeo, eu ganho dois, três inscritos, isso é muito legal, muito legal mesmo, isso ajuda demais, tá, é, continue se inscrevendo, continue dando like, se gostar, dá like, se não gostar, dá dislike, não tem problema, entendeu, o negócio é você, dá like, também, mesmo que ele seja positivo ou negativo, ah, tá, gente, uma coisa que eu acabo esquecendo, na descrição de todos os vídeos, tem o meu grupo no WhatsApp, e tem o meu grupo no Discord, ok, ok, eu fico lá o dia todo, por assim dizer, ok, no celular, o Discord no celular é meio, meio ruimzinho, mas, é, eu consigo responder a todo mundo, então, é isso, é, não pegamos a montaria, que pena, agora vamos para o patch, ok, nossa armada do patch, tá, desse jeito, e agora, e agora a gente vai tentar pegar, deixa eu botar para cá mais um pouco, e tentar pegar a terceira evolução do lixo de saldo, vamos lá, um, dois, não foi, pega fora, um, dois, não foi, um, dois, não foi, vamos tentar mais uma vez, mais duas vezes, um, dois, é, gente, nem aqui eu vou, tô azarado, um, dois, é, gente, infelizmente, não veio também, essa conta tá azicada, ah, bom, gente, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não foi assim tão grandioso como eu achei que poderia ser, mas, não se esqueça de se inscrever no canal, esquece de dar aquele like, e compartilhar nas redes sociais, lembrando que, é, assim que o personagem chegar, ó, faltou apenas 20k, a 300k de ataque, a gente fecha a primeira temporada, ok, fecha a primeira temporada, e entra com, com bônus aí de alguns vídeos, testando força, uma parada assim, e, e, e a gente volta aí com vídeos também, a gente fazendo eventos que precisam de força, e não só eventos de up pra melhorar, ok, bom, gente, espero que vocês tenham gostado, dá like, ativa o sininho, e compartilha nas redes sociais, valeu, galerinha, partiu, fui! Tchau, tchau!